Olha, a gente tá tentando muito, sabe? A gente tá se esforçando, está produzindo muito conteúdo Mas tá quebrado, a real é que tá quebrado, não quero fazer um vídeo reclamando e metendo pau e nada desse tipo de coisa Mas eu acho que é mais até um critério de informação pra vocês O YouTube tá quebrado, tá quebrado e não é que ele tá quebrado dele parar de funcionar Ele tá quebrado porque eles conseguiram fazer uma série de modificações Eles tentaram mexer no algoritmo e arrumar algumas coisas E o que eles fizeram foi voltar pra 2008 Eu vi essa definição num canal gringo, no canal do He He E eu nem conhecia, eu vi esse vídeo, eu vi porque o Pio Daipai tava reclamando em Twitter esse vídeo E os caras hoje estão valorizando mais um vídeo viral do que um conteúdo autoral Eles valorizam mais um vídeo com uma bunda na thumbnail que pega um milhão de views porque a galera fica compartilhando Do que necessariamente o produtor de conteúdo, que tá aqui todo dia consistentemente fazendo conteúdo O meu canal já tá muito consolidado, sabe? O meu canal, assim como por exemplo o do Edu, do BRKS Edu, assim como por exemplo o do Zig no FPS Assim como, sabe? Enfim, todo esse tipo de coisa O meu canal já tá muito consolidado Então, o do David Jones, né? Com relação aos games, eu acho que o David hoje é um dos mais influentes dos games A gente já tá muito consolidado no mercado Vocês já conhecem a gente, acho que isso é consolidação no mercado, sabe? Se eu falar que o jogo é ruim, vocês conhecem o meu estilo, vocês sabem o que eu jogo, vocês sabem o que eu curto Então vocês sabem que o jogo é ruim Ao mesmo tempo que se eu falar que o jogo é bom, vocês vão saber que eu não tô falando de qualquer porcaria Alguma coisa que eu jogo, que eu gosto E talvez os nossos gostos batam Eu trago dicas, eu trago conteúdo mais a fundo A gente procura fazer easter egg, enfim A real é que a gente tá aí, correndo atrás dessa credibilidade que a gente conseguiu na nossa área E isso é muito bom, sabe? É muito legal eu ser conhecido, é muito legal as empresas de games já me procurarem e tudo mais Então é muito bacana Porém, a nossa casa, a nossa ferramenta aqui é o YouTube, ela tá quebrada A real é que ela tá quebrada Então assim, quando você pega o criador de conteúdo que tá todo dia aqui se importando e fazendo E você coloca um vídeo que não tem conteúdo nenhum Que é conteúdo enorme de terceiros, porque são cenas de vídeo Com um cara falando por cima e um monte de bunda na thumb A real é que você sabe que a ferramenta tá quebrada Eu não tenho nada contra o conteúdo da pessoa que faz isso Mas eu não acho certo, assim, não só como eu, como muitos caras Que a gente não acha certo o jeito que essa parada rola É muito ruim E é muito ruim porque não surgem nossos canais com isso Se você tem um canal pequeno, você não vai conseguir explodir E é muito triste porque É muito triste porque é uma ferramenta que sempre foi muito democrática E com isso não tá rolando E os gringos ainda dizem mais Os gringos ainda tão falando Que Os gringos ainda tão falando que a aba de trending O em alta que tá aqui Lá tá sendo vendido, sim Então aparentemente o em alta Na gringa é só trailer de filme que não tem 80 mil views Estranhamente E se for, se eles estiverem vendendo em alta Não é um problema O problema é só não esclarecer, sabe É muito ruim a gente fazer um conteúdo E, cara, esses dias eu fiz um vídeo de Final Fantasy E o vídeo bombou, mano Ele pegou, tipo, 13 mil likes 13 mil likes aqui no canal é muita coisa Os vídeos de Rainbow Six, que são os mais, pegam views Pegam 9 mil likes Então pegou 13 mil likes em algumas horas E aí o vídeo tinha, tipo, 30 mil views, tá ligado Tipo, é muito frustrante Manja, o produtor se mata pra produzir um conteúdo legal Nada vai mudar Eu vou continuar fazendo Inclusive eu acho que a série de Final Fantasy mesmo Não tendo visualizações Eu vou continuar fazendo ela Porque eu tô curtindo Mas Começa a partir de amanhã A Comic Con Aqui de São Paulo Eu estarei lá, né E muito feliz Inclusive que a Comic Con é um evento que eu gosto muito Tanto que eu fui na de San Diego E o plano agora é do ano que vem Na de Nova York também Então eu vou estar lá E eu tô um pouco desgostoso De produzir conteúdo De me esforçar e de me matar Pra ferramenta tão quebrada assim Sabe Então eu não Eu não posso garantir pra vocês Que vai ter Conteúdo todo dia Do jeito que eu sempre normalmente faço Acho que vai ter dele vlog Porque eu vou passar a resposta pra Giovanna E ela Não deixa as coisas Não deixa de cumprir as paradas E acho que o Rainbow Six Vai ter que ter uma parada Que todo dia Eu Eu jogo horrores E eu faço questão de jogar horrores Né Enfim É só pra isso mesmo Pra vocês saberem Então se eu dar uma sumida agora Não percebam Mas Eu vou deixar o meu Instagram da Giovanna Na descrição Porque estaremos Na Comic Con E estaremos fazendo os histories E postagens Eu acho que Eu acho que o nosso Instagram Vai ser o lugar mais legal Pra você acompanhar tudo Então o link vai estar aí na descrição Beleza Cadê o cachorro banhado? Ele tem cheiro gostoso Oh meu Deus Gente Esse é um cachorro Que não tomava banho Vai fazer quanto tempo? Buddy Olha aqui pra câmera Fala aí Quanto tempo você não tomava banho? Nossa Ele tá muito cheiroso Gente Ele fazia uma semana Que ele não Mais cheiroso Eu acabei de tomar banho também Fazia uma semana Duas semanas Que ele não tomava banho Porque ele castrou E agora ele tá limpo Cheiroso e bonito Né Buddy? Fala com o pessoal aí Finaliza esse vídeo O pessoal fazer o que? O pessoal lambeu o like Lambe o like aí Leque Manda foto do Twitter De você lamber o like É nóis Gente Um beijo Só um recadinho rápido Né Buddyzinho? Vamos lá que eu vou ficar com você É nóis Tchau